O departamento de narcótico desfez uma quadrilha. Cinco pessoas estavam envolvidas em tráfico de drogas na zona sul de Porto Velho. Eu converso com um policial que participou de toda a operação e retirou de circulação 17 quilos de maconha. Então é mais um serviço feito pela equipe do DENARC, na data de hoje. Nós conseguimos tirar de circulação essa quadrilha que estava abastecendo várias bocas de fumo ali na área da zona sul. Então a DENARC chegou aqui até o DENARC, onde os investigados João Carlos e Carlos Henrique seriam os cabeças desse bando. Então nós levantamos aqui o veículo que ele estava utilizando para fazer a entrega dos entorpecentes e também o local onde eles estariam armazenando a droga. Então na data de hoje nós conseguimos deter o João Carlos no momento em que ele fazia a entrega de um entorpecente no veículo que eles utilizavam, que é um veículo Corolla de cor prata. Ele estava na companhia do Antônio, do Gustavo Antônio, para fazer essa entrega. Então nós fizemos a abordagem nós mesmos e já foi encontrado no interior desse veículo quase 2 kg, em torno de 2 kg de entorpecente tipo maconha. Nós retornamos até a residência do João Carlos e lá foi encontrado na dependência de um quarto o restante do material, uma grande quantidade de entorpecente, totalizando em torno de 17 kg de maconha. Estes são os suspeitos de participar dessa quadrilha. Gustavo Antônio Jovino, de 23 anos, Joelson Chaves, de Queiroz, de 32 anos, Leonardo Ramos da Silva Vieira, 21 anos, Caio Henrique Marinho da Cruz, de 21 anos, e João Carlos Rezende, de Oliveira, 21 anos. Essa apreensão de maconha foi na rua Espírito Santo, no bairro Nova Floresta. A atuação do DENARC naquela zona sul está bem atuante. Não é a primeira vez que vocês conseguem tirar de circulação uma grande quantidade de maconha. É para você ver, a gente tem procurado atuar em todas as áreas, na zona sul, norte, onde nós recebemos as informações, na medida do possível a gente vai procurando atender a demanda, que não é pouco, é muita gente envolvida em tráfico entorpecente, infelizmente. E você vê que o DENARC aqui não para, é muitas informações e muitas prisões, muitos flagrantes que a gente tem realizado e continuando os trabalhos aqui. Nenhum deles tinha passagem pela polícia? Sim, até o momento os colegas estão levantando ali mais dados deles, porque nós tínhamos a qualificação do João Carlos e do Carlos Henrique, que eram os alvos nossos. Os outros três já apareceram na data de hoje fazendo a guarda desse entorpecente. Está sendo levantado ali, até o momento nenhum deles tem passagem por nenhum tipo de crime, até para uma surpresa, pegos com uma vasta quantidade de entorpecente e sem nenhuma passagem na justiça. Mas está sendo averiguado, vamos ver se realmente eles não têm nada de passagem na justiça ou se está devendo alguma coisa para a justiça. E como é que entra a história desse carro que as imagens do Juarez da Silva estão mostrando? O carro era utilizado pelos dois, pelo João Carlos e pelo Caio Henrique, para fazer a entrega de entorpecente, adquirir, tratar das transações ilícitas que eles estavam praticando. Então eles usavam esse veículo, foi levantado, o veículo foi apreendido na data de hoje e apresentado aqui à autoridade policial para ser apreendido. E se o juiz determinar, entender assim, que seja restituído para o verdadeiro dono. Certo, obrigado pelas suas informações. Com imagens de Juarez da Silva, Leia Castro, para o Rondônia Urgente.